O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai ter o salário reduzido e não poderá mais morar na residência oficial. O processo de impeachment contra ele continua. Por 10 votos a zero, os desembargadores e deputados estaduais que fazem parte do Tribunal Especial Misto aceitaram a denúncia sobre supostos desvios de dinheiro na área da saúde no Rio. A maioria decidiu pela redução de um terço do salário de Witzel. Com isso, ele deixa de receber quase 20 mil reais e passa a ganhar pouco mais de 13 mil até o fim do processo. Se for absolvido, Wilson Witzel vai receber a diferença de volta. O tribunal também decidiu que o governador deve sair do Palácio Laranjeiras. Witzel será intimado e terá 10 dias para deixar a residência oficial. O governador acompanhou a sessão pela internet. Numa rede social, publicou que o processo é político e que ele está sendo acusado sem provas. Agora, o processo seguirá para a fase de tomada de depoimentos e coleta de provas. Witzel tem mais 20 dias para se defender.